E olha gente, foi presa em flagrante uma mulher de 35 anos e ela foi presa suspeita de aplicar o chamado golpe do falso aluguel. Já ouviram falar, não é? Ela inclusive já é conhecida da polícia, ela tem passagens pela polícia e eu vou trazer agora ao vivo a nossa querida Mônica Hermírio para que ela possa explicar detalhes, para que a gente possa entender, né? O que a polícia, Mônica, já conhece dessa moça? Ela já tem um histórico policial, a polícia já sabe que ela apronta, só que ela não se cansa de aprontar e dessa vez então estava dando o golpe do falso aluguel. Como é que funcionava isso, hein Mônica? Boa tarde. Oi Wilson, boa tarde. Para começo de conversa, esse último aluguel que ela estava tentando aplicar o golpe era por volta de 7.500 reais. Imagina se essas pessoas utilizassem essa inteligência, né, para enganar as outras pessoas para fazer coisa boa, mas infelizmente não fazem. Quem vai explicar para a gente, porque é bem complexo, tá? A forma é complexo e é fácil, porque eles conseguiam enganar as pessoas facilmente. Quem vai explicar para a gente como é que essa mulher de 35 anos agia, né, para enganar as pessoas com esse golpe do falso aluguel? É o Luciano Gomes, ele que é chefe de operações do 2º DP aqui na Pajussara. Luciano, inteligência não falta para esse tipo de pessoa, né? Como é que ela enganava as pessoas? Tinha alguma coisa ilícita nessa locação? Como é que eles faziam para poder enrolar as pessoas? Bem, na realidade, boa tarde. Na realidade, o que acontece é o seguinte, é o famoso golpe do OLX. Essa prática, já havia um mês, um mês e meio atrás, ocorrido diversos politinhos de ocorrências pertinentes a locações e sublocações, quer seja com turistas, quer seja com locais. E a gente começou a fazer, quando registro dos politinhos de ocorrência, uma investigação. Então, a equipe do 2º Distrito, junto com a inteligência da Delegacia Geral, junto com a inteligência da OPLIT, começamos a fazer um trabalho de garimpargem de investigação mesmo, para saber como estavam sendo efetuados e quem estava praticando esses golpes de OLX. Ou seja, é uma locação onde a pessoa pega um apartamento que está alocado, eles anunciam no OLX e sublocam o apartamento. Ou seja, a pessoa que está sublocando não tem nada a ver com o contrato nem que a empresa contratou. Isso é um alerta que nós fazemos, principalmente porque as pessoas que forem alocar apartamento, quer sejam turistas, quer sejam locais, elas procuram as empresas idôneas, procuram saber se são proprietários, verifiquem o histórico e se existe relação contratual da pessoa que está alocando para você. Porque esse tipo de prática é que vai dar segurança no que você está fazendo e está alocando. Esse tipo de golpe está sendo praticado por diversas pessoas ao longo do tempo e a gente está tentando e fazendo um trabalho de inteligência a fim de capturar todas elas e levar a barra da justiça. Luciano, essa mulher em específico, que foi presa no sábado, como é que vocês chegaram até ela? Foi denúncia das pessoas que estavam tentando alocar? O que ela dizia para essas pessoas? E o contrato original estava em nome dela? Bem, a peça processual chegou hoje, vinda da central de flagrantes para a gente. A gente começou a fazer um levantamento, uma análise. Mas, a princípio, o que gerou suspeita por parte, eu não sei se do zelador, do porteiro do prédio, foi que a pessoa estava lá para receber uma segunda parcela de R$ 7.500, porque já tinha recebido a primeira de R$ 7.500, referente à alocação do imóvel. Então, a pessoa acredita que achou estranho, porque ela não era proprietária, nem havia alocado o apartamento e estava lá para justamente ir nesse apartamento. E acionou o pessoal da empresa. Aqui, de fato, a imobiliária que tem o controle do apartamento. O pessoal, quando chegou lá, viu que não se tratava da pessoa que já havia alocado e pedido a desistência da alocação e acionou a Oplit. O pessoal da Oplit chegou lá e, coincidentemente, num trabalho de investigação que a gente já estava originariamente começando, ela caiu em um flagrante. Então, essa mulher já estava em posse de uma chave, ela tinha alocado o apartamento, solicitou o cancelamento, mas já tinha a chave, já tinha feito cópia, a partir daí, alocou para outra pessoa. Não, quem alocou foi um outro casal, entendeu? A gente até, então, vamos começar as diligências, as investigações para saber como foi que ela conseguiu essa chave, para poder estar sublocando o apartamento, como ela conseguiu os dados para chegar. Então, são coisas que é só a investigação virar, porque até mesmo seria leve ano afirmar que o casal que alocou e pediu o cancelamento teria alguma relação com ela. Mas aí é todo um trabalho de investigação que aí nós vamos fazer junto com o setor de inteligência da Delegacia Geral e da Oplit. Ela foi presa, mas o detalhe é que um crime como esse, né, suspeita de estelionato, ela já está solta? Bem, ela já foi liberada, sim, pela Justiça, inclusive ela até hoje já veio aqui à Delegacia para solicitar os pertences que foram presas, o óculos, o celular e a chave que estavam com ela. Mas aí a gente está, primeiro, como eu falei, a gente faz todo um trabalho de levantamento, essas coisas, e os pertences, comprovada a propriedade, obviamente serão devolvidos. Luciano, havia informação de que ela já teria passagem pela Justiça, que já teria algumas outras formas de passagem pela Justiça. Foi comprovado isso? Bem, é como eu disse, o inquérito, a peça processual chegou hoje para nós. Então, a gente vai fazer todo um levantamento e depois eu posso confirmar, mas até então eu não tive acesso a essas informações, não. Ok, muito obrigada pelas informações e fico alerta, né, para as pessoas tomarem todos os cuidados na hora de locar um imóvel, seja você turista que está indo para outro lugar, não só aqui para Maceió, que está indo para outro lugar, seja você local mesmo que está pensando em mudar de imóvel, procurar empresas sérias, procurar se certificar de que aquele imóvel realmente pertence àquela pessoa que está falando, que ele realmente é o responsável legal para que você não caia em golpes. A polícia está investigando, as investigações estão na fase preliminar, ainda vão se certificar se ela tem envolvimento com outros golpes, que já tinham sido relatados aqui na delegacia, que já tinham sido relatados à Justiça, se ela já tem passagem. Tudo isso vai ser incluído nas investigações para que a polícia realmente chegue até as pessoas responsáveis. Porque, o que tudo indica, se trata de uma quadrilha especializada em aplicar golpes, em fazer dinheiro fácil às custas da boa intenção, das necessidades de moradia de outras pessoas. Então, fica aí. A gente vai acompanhar esse caso e outros casos que possam surgir também dessa natureza. As pessoas que acreditam que estão fazendo um negócio legal, locando um imóvel, mas terminam caindo nesse golpe. Como essa pessoa que locou esse apartamento já ia pagar uma nova mensalidade de R$ 7.500, mas aí o porteiro suspeitou daquela pessoa que estava fazendo aquela negociação e acionou a polícia. Voltamos ao estúdio, Wilson. Muito bem, Mônica. Que bom que ela pelo menos recebeu a força da polícia, mas já está solta a nossa legislação, que mais uma vez é frouxa, caduca e atrasada. O crime de estalionato é um crime de menor potencial ofensivo e ela vai responder em liberdade. Você acha que ela vai parar? Vai continuar aprontando, seja aqui ou em outro lugar, até que a poeira baixe. Infelizmente, outras vítimas acabarão sendo vítimas das garras dessa vigarista. Muito bem. Agradeço ao Luciano pela disponibilidade e pelas informações. Vamos continuar acompanhando. Obrigado, Mônica. Você volta daqui a pouquinho com mais informações. É uma situação muito delicada, muito difícil, porque o turista que vem para cá, ou o morador mesmo da cidade, o da cidade é um pouco mais complicado, porque ele já conhece todo mundo. Então, como todo mundo se conhece aqui em Maceió, pode ser que a pessoa diga, não, mas qual é a sua imobiliária? Você trabalha onde? E esses questionamentos podem assustar. Mas a pessoa que vem de fora, quer dizer, ela já tinha recebido R$ 7.500 de primeiro aluguel e estava para receber a segunda parcela desse apartamento locado, do qual ela não tem nenhum vínculo. Nenhum vínculo ela tem. Então, ia receber mais R$ 7.500 quando o porteiro desconfiou. Veja como é importante, e isso aí fica importante para as pessoas que têm qualquer que seja o apartamento locado em qualquer lugar. Avise ao porteiro, olha, apenas as pessoas que X e Y são as pessoas que podem ter acesso a esse apartamento. Porque só isso já fecha a porta para o vigarista se aproveitar. É isso, né? Enfim, vamos torcer que ela agora mude de rumo, né? Mude a cabeça e vai fazer uma coisa certa. Quer ganhar dinheiro? Trabalhe honestamente que você ganha. Dessa forma, tem um tempo. Qualquer momento você vai ser pega como foi, mas infelizmente a legislação continua fazendo com que as pessoas não sintam o poder e o castigo para valer. O certo era ficar presa durante muito tempo. Muito bem.